Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Galera, dessa vez não está muito bem aqui a minha situação Infelizmente, esse é o primeiro vídeo que não é muito legal que eu estou postando para vocês É um vídeo um pouco triste, é uma situação um pouco delicada que está acontecendo aqui com a gente Mas, por consideração a vocês, eu vejo que tem muita gente que está acompanhando o canal Tem mais de 200 pessoas já que acompanham periodicamente, todos os vídeos que eu posto, essas pessoas assistem Então, por consideração a vocês, eu vou estar fazendo esse vídeo Não é um vídeo fácil para mim, por dentro aqui só eu sei o que eu estou sentindo para poder fazer esse vídeo Mas, eu acredito que seja importante fazer para poder deixar vocês cientes e a par da situação Infelizmente, pessoal, infelizmente, as coisas não ficaram muito boas aqui para a gente Entre eu e a Erika O santo não estava batendo mais e tudo E aí, acabou que ela saiu de casa Ela saiu de casa, deixou eu lá Hoje, faz exatamente uma semana que ela saiu E disse que vai tocar a vida dela sozinha, tudo, né A gente não pode segurar as pessoas também, né gente E eu fico muito triste com essa situação Porque eu amo a Erika, eu amo o Nicolas Talvez, por algum deslize aí da vida, a gente acaba talvez fazendo ou até mesmo não sendo a pessoa que a outra pessoa quer que a gente seja, né Mas, ninguém é igual a ninguém, né gente Então, é complicado Eu desejo muita sorte para ela Desejo que ela se dê bem em tudo que ela fizer Porque, além de tudo, né Ela é mãe do meu filho Entendeu? Mãe do meu filho Hoje é tarde, eu vou pegar ele Hoje é sábado, tá pessoal? E eu queria falar para vocês uma coisa Quando começou esse ano aqui Eu imaginei na minha cabeça Que seria o melhor ano da minha vida Porque o ano passado já foi muito bom O ano passado já foi muito bom para a gente E eu acreditava que esse ano seria o melhor ano da minha vida E, infelizmente, está sendo o pior Está começando Começou bem, né Entrei na cena, tudo Mostrei para vocês aí Estou mostrando para vocês tudo aí Como é que é ser vendedor na cena Eu acreditava que esse ano seria o ano da vitória da gente A gente ia fazer um... Esse ano ia ser um divisor de águas Entendeu? E começou bem até E agora, no primeiro mês Já tive essa surpresa, né Pode-se dizer uma surpresa Que eu não esperava Não esperava Porque o que acontece? A gente... Às vezes, quando a gente está preparado para aquilo A gente até supera mais fácil Mas quando a gente não está preparado E eu não estava preparado para isso Entendeu? Esse foi o momento que eu mais precisei Entendeu? E, infelizmente, eu não pude contar Eu amo demais Como eu já falei Eu amo demais ela e o Nicolas O Nicolas Para mim A única pessoa que eu tenho É ele Porque ele eu sei que nunca vai me abandonar É meu filho, né É meu filho Não tem como Ele saiu de dentro de mim E vai ser filho meu Enquanto a gente viver Mas As outras pessoas A gente não consegue segurar Porque Cada um tem o seu pensamento Cada um tem o seu Modo de pensar E Às vezes não bate Né? É muito triste Eu estar passando Essa informação para vocês Eu não Eu não sei nem como falar Mas Essa noite quase não dormi Inclusive Essa semana inteira Já não Quase não dormi Essas noites E agora Essa noite passada Foi mais dura ainda Ontem quase não consegui levantar Da cama Porque eu já era acostumado Levantar Olhar para eles O Nicolas já vem para cima de mim Papai, está de dia Está de dia Vamos trabalhar Meu filho Entendeu? É coisa que Não dá mais para você Dar Vou ter que superar Entendeu? Mas Não é uma coisa que você fala assim Não Para mim Está tudo bem Está tudo certo Não tem problema com isso Tem problema Tem problema Porque você acostuma Entendeu? Acordar do lado da pessoa Entendeu? A fazer tudo junto Todas as coisas E Eu convido você a assistir esse filme até o final Esse vídeo Até o final Porque eu vou Deixar alguns momentos Aqui no final desse vídeo Para vocês Momentos nossos Em família Porque há 5 anos atrás Mais ou menos Quase 6 anos Eu decidi que eu não queria mais ser solteiro Eu decidi que eu queria ser Um pai de família Eu decidi que eu queria ter um filho Eu queria ter uma esposa Entendeu? Eu estava muito bem solteiro Estava trabalhando no Magazine Luiza Estava ganhando bem Razoavelmente bem Para uma pessoa sozinha Entendeu? Mas Eu achei que aquilo Já podia Podia ser uma Uma outra fase Podia virar aquele livro ali E recomeçar Um livro Onde Não só eu Fosse O O integrante daquele livro O personagem Daquele livro Foi onde eu convidei a Érica Para vir Morar comigo Lá em Campinas E depois decidimos ter o Nicolas O nome foi ela que escolheu E Foram Muitos momentos bons Muitos momentos Um pouco não tão bons Né? Muitos altos e baixos Já ficamos muito bem Já ficamos muito ruim Entendeu? Mas Deus sempre foi guiando a gente Sempre foi dando Um caminho Para a gente Continuar seguindo, né? Mas dessa vez Acredito que Ela está decidida A não Não voltar mais Para casa E Só cabe a mim Entender Isso e Seguir em diante, né? Não vai ser fácil não, gente Não vai ser fácil Mas Ainda mais aqui na América, né? Não temos ninguém aqui Só temos nós É só nós E nós Por nós mesmos Entendeu? Se acontecer qualquer coisa Se acontecesse qualquer coisa A única pessoa Que eu podia recorrer a ela E ela recorria a mim também Claro Vai ter outras pessoas Vamos conhecer outras pessoas Por aí Isso aí é fato Mas Cinco anos de casamento Não é para qualquer um não, pessoal E Infelizmente Acabou agora Cabe a nós Seguir em frente mesmo E Estou passando por dentro De um túnel agora, tá, gente? Por isso que ficou meio Meio escuro aqui A câmera Mas é isso que eu tinha Para falar para vocês Continua aí Acompanhando a gente Se você segue a Érica Continua seguindo ela Não para de seguir Se você Segue ela E veio para cá Para o meu canal Continua me seguindo também Não precisa Parar de seguir ninguém Não precisa Entrar em contato com ela Para saber Tirar satisfação de nada Tá bom, pessoal? Vamos continuar Seguindo a vida Vamos continuar normal Nossas vidas Mais tarde eu vou estar Com o Nicolas Entendeu? Vou fazer vídeo Para vocês com ele Em qualquer lugar Por aí E vamos seguindo Nossa vida assim Entendeu? E Só Deus Sabe De todas as coisas Ele sabe de tudo Como eu falei Para ela, né? Se você quiser voltar As portas Estarão abertas E eu vou ficar esperando Eu não vim para a América Para Fazer nada diferente Do que Fazer Formar um futuro Para a minha família Eu não vim fazer Nada diferente disso Eu não vim para cá Para fazer farra Eu não vim para cá Atrás de mulher Eu não vim para cá Atrás de nada disso Eu vim para cá Para trabalhar Para conquistar Meus objetivos Né? Teve vídeo Já que eu falei Para vocês O que eu queria De objetivo Aqui na América E o que é? É construir uma casa Boa para a gente Morar lá Né? Conseguir ter um dinheiro Legal para comprar Um carro bom Um carro que não Quebre fácil Que dure bem Entendeu? E futuramente Montar uma empresa Uma empresa de alguma coisa Vender alguma coisa Eu sou vendedor Né? Então É esse o meu propósito Aqui na América Tá bom gente? Mas é isso Espero que vocês tenham Entendido Tudo que eu falei Para vocês E agora eu vou deixar Uns trechinhos aí De vídeos Que a gente fez juntos Para vocês verem E Vamos seguir Vamos seguir em frente Vamos tocar o barco Porque Nada é fácil Se fosse fácil Ninguém Sofreria Estava todo mundo Aqui na América Já né pessoal? Mas é isso aí Vamos manter a cabeça erguida E Seja o que Deus quiser Tá tudo na mão de Deus Um grande abraço Para vocês Fiquem com Deus Galera Acabamos de sair Da Old Navy Amor Ali ó Old Navy Aquela loja ali atrás Segura aqui para mim Porque tá pesado Gente Sem brincadeira Amor Amém. Amém.